Nos últimos 30 dias foi de completa mudança mesmo de hábito, de alimentar. Ajudou muito, principalmente para incentivar o pessoal que está no esporte, que está no cross sprint. Se puder ter outros 30, 60, 90 seria bem legal. O desafio nos 30 dias foi uma experiência maravilhosa. Veio só somar o crossfit que é apaixonante, que já é desafiadora com os 30 dias de transformação. É notório a mudança em todos os atletas que participaram desse desafio e eu tenho certeza que a partir de agora vai ser recorrente na minha vida. E vida saudável crossfit para sempre. Para mim o Story Day surgiu primeiro como um desafio, um desafio pessoal meu. E eu botei uma meta de que eu ia seguir, pelo menos dessa vez que eu ia seguir. E ao longo da dieta, com restrição, que a gente não pode comer doce, às vezes tinha que negar uma saída, às vezes não podia, queria tomar um chupo com os amigos e não podia, porque estava no foco. E para mim acabou que o Story Day virou uma qualidade de vida. E hoje eu posso dizer que daqui para frente eu sou outra pessoa. Eu vou continuar com a minha vida normal, mas eu também vou continuar seguindo. porque eu vou levar o Story Day, o espírito do Story Day, para o resto da vida. Galera aqui é vida, é show, tudo aqui é tudo é mil. Impressionante, muitas emoções todos os dias, todos os treinos. E quem não conhece, faça um convite aí. A casa está aberta para todo mundo que estiver a fim de comparecer, compartilhar esse momento com a gente. E está todo mundo aqui de parabéns, todo mundo ganha. Que ninguém perde, é só alegria. Estou muito emocionado, como diz assim. Tchau, tchau.